Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e estamos hoje aqui, unidos pela fé, nesta nossa família de oração, para começarmos uma nova semana com as bênçãos do Pai. E vamos consagrar as nossas vidas e os nossos planos no altar de Deus e clamar pela tua misericórdia e pela tua direção para andar pelos teus caminhos. Ajude-nos a continuar a nossa missão de levar a palavra de Deus para mais pessoas, deixando o seu like e compartilhando com todos os seus contatos. E fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração nos comentários do canal, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, entra na minha vida, muda a minha história e me abençoa, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, entra na minha vida, muda a minha história e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te encontrar e ter um momento mais profundo contigo. Queremos, Senhor, te entregar o controle total das nossas vidas e descansar o fardo pesado de todos os problemas que carregamos nos ombros. Desejamos, meu Deus, que a tua luz nos encontre e faça brilhar. E faça brilhar todas as tuas dádivas em nossas vidas. Clamamos, meu Deus, pela tua misericórdia e pelo teu perdão de todos os nossos pecados. Precisamos mais de ti, Senhor. Vem nos ajudar. Coloca as tuas mãos sobre nós, meu Deus. Deus, ilumina os nossos caminhos e abençoa os nossos passos. Livra-nos de todo o mal que ronda ao nosso redor. Capacita-nos, Pai querido, e fortalece as nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé em ti e a nossa confiança no teu poder. Usa-nos conforme a tua vontade, som dos nossos corações, Senhor, e esquadrinha os nossos pensamentos. E queremos declarar todo o nosso amor a ti e te dizer que estamos aqui, a tua espera, para assumir a direção das nossas vidas e o controle total de tudo o que temos. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos te entregar tudo o que temos em tuas mãos. Entra na nossa vida, Senhor, e muda a nossa história. Transforma o nosso interior, meu Deus, e faz a tua obra. Mostra que o Senhor é o Deus de promessas e revela todas as promessas que tem guardadas para nós. Manifesta o teu poder em nossa vida e revela os teus milagres para nos salvar. Coloca-nos debaixo das suas asas e cuida de nós. Preenche-nos com o teu amor e nos entrega a tua paz. Faz-nos conhecer as tuas maravilhas e reconhecer as tuas obras. Ensina-nos a confiar só em ti e nos abençoa de todas as formas. Honge-nos com o teu olho santo e coloca a tua luz em todas as trevas ao nosso redor. Protege-nos, Pai, com o teu escudo da fé e nos concede a tua espada do Espírito. Seja a nossa rocha firme e o nosso libertador e nos reveste com a tua força para o bom combate e coloque em fuga os nossos inimigos. Treina, Senhor, as nossas mãos para a batalha e nos sustenta firme nas alturas. Autoriza a nossa vitória, meu Pai, e nos liberta de todo o mal. Transborda o nosso cálice e enche os nossos celeiros com a tua provisão. Abastece a nossa casa, meu Deus, e traga a tua fartura para a nossa mesa. Prospera o nosso trabalho, Senhor. Concede um emprego para quem está desempregado. Multiplica os nossos frutos e aumenta a nossa colheita. Coloca as tuas mãos em todos os nossos negócios e faz multiplicar a nossa renda. Leva a tua abundância, meu Pai, para todos os nossos projetos. Encha a nossa rede com milhares de peixes e que não nos falte os teus pães para a nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me, meu Deus, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me, meu Deus, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 3, versículos 4 e 5, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti com toda a nossa voz. E confiamos na tua resposta. Pois se dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustém. Entra na nossa vida, meu Pai, e muda a nossa história. Transforma-nos conforme a tua vontade. E nos molda conforme o teu querer. Ensina-nos tudo aquilo que precisamos saber. E nos abençoa com a tua vitória. Restaura a nossa família, meu Deus. Estrutura o nosso lar. Reconstrói os casamentos destruídos. Fortalece os laços de amor. E traga a tua harmonia e a tua união. Desfaz toda obra de feitiço, bruxaria e maldição. Destrói com toda a arma forjada contra nós. Corta as correntes que nos prendem. Tira os espinhos e pedras do caminho. E elimina as armadilhas, Senhor. Afasta os inimigos. Quebra com todas as setas inflamadas de inveja. E extermina, meu Pai, com toda a obra das trevas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti para que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Traga a tua providência, Senhor, e faz o teu milagre. Abra todas as portas de oportunidade e libera todos os caminhos do sucesso. Enche de saúde esse irmão, Senhor. Prospera essa irmã. Faz a união desta família. Abençoe os seus filhos. E derrama a tua luz e a tua unção. Reconstrói tudo o que está destruído, meu Deus. E traz de volta o que as forças do mal levaram embora. Fortalece as suas fraquezas, meu Deus. Restaura as suas emoções. Afasta toda a ansiedade e angústia do peito. E acaba com toda a depressão e sofrimento da alma. Fortalece o seu trabalho, meu Deus. Traga o emprego de carteira assinada e autoriza a sua vitória. Traga uma semana abençoada, meu Pai. Repleta de todas as tuas graças. E nos revela os planos que tem guardado para nós. Colocamos em teu altar todos os nossos sonhos e projetos. E confiamos que já está fazendo o melhor por nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.